É isso aí família 108 Boa tarde, firmeza? Como é que vocês estão? Tranquilo aí? Tudo na paz? Vamos parar no cantinho aqui pra me ler uma pergunta Rapidão Vamos nessa pergunta aqui Foi de quem? A pergunta foi do Wagner Guedes Ele falou, cara, tem uma pergunta Minha moto, mesmo eu segurando a embreagem Ela não quer entrar nas marchas Tem hora que estou subindo uma ladeira Ela pede marcha Quando eu vou passar o câmbio trava Mó vergonha, quando isso acontece Me ajuda aí, por favor Então Wagner, é o seguinte São algumas coisinhas aí Que podem estar acontecendo com a sua moto Ela pode Você está precisando de uma embreagem nova Primeiro ponto, mas Vamos dizer assim, mais Exagerado Não vou usar a palavra exagerado, mano Mas assim E último caso, vai Ela pode estar precisando de uma embreagem nova Ou somente Uma boa regulada na embreagem Tá? Ou Você não está acertando o ponto certo Da hora das trocas da marcha Quando ela pede Ou quando Pede marcha Ou quando ela pede redução de marcha, né? Então, porque tipo assim, mano Percebe que Sempre que eu vou passar a marcha Eu dou uma aceleradinha Essas aceleradinhas Elas servem do que? Ó, minha mulher está me ligando, mano Deixa eu atender ela aqui Rapidão É nada É minha mãe, mano Oi, mãe Alô A chave do carro A chave do carro? É Sei lá Não sei se está no meu bolso aqui, mano O carro está aqui aberto Seu pai precisa entrar para dentro Para guardar as coisas E o carro vem aqui Mano, a chave do carro está comigo Manda o pai deixar o dele aí fora Daqui a pouco eu chego Mas que você sai com o carro aberto? Fih, o carro não está aberto Só deixei o ouvido um pouquinho aberto Para poder entrar um vento Para não ficar abafado Só isso Meu Deus A chave está com ele Tá, tchau, tchau Caramba, mano Não custa nada deixar o carro lá fora, velho Faz maior escândalo por nada Entendeu, irmãozão? Então, assim Se você não der essa aceleradinha Você não vai conseguir Engatar a marcha da hora na sua moto Pode ser a moto que for, mano O câmbio Ele trabalha girando, mano Então Quando eu estava fazendo o meu curso lá Que a gente estava com o motor aberto E querendo ver se Quando a gente montava o câmbio O primário e o secundário Quando a gente colocava os garfinhos Tudo bonitinho Para a gente ver Se estava certo Se as marchas Dos câmbios A gente montou tudo certo E se ia fazer uma passagem De marcha correta A gente tinha que girar Para a gente conseguir mudar a marcha A gente tinha que girar o câmbio Se a gente não girasse Não ia passar as marchas Não ia engatar as marchas Para a gente ver Se estava montado corretamente ou não Mesma coisa quando a moto está ligada Em funcionamento Você tem que dar uma aceleradinha Para dar o giro no motor E engatar a marcha Tá bom? Então de repente Se você Você faz isso Primeiramente Você regula A sua embreagem Dá uma conferida Na regulagem da sua embreagem Depois você Se policia Nas trocas de marcha Tá bom? Sempre que você for tirar Reduzir Vou reduzir Dei uma aceleradinha Está vendo? Vou abrir aqui Vou passar a marcha Eu dou uma aceleradinha Para a marcha engatar Da hora Eu vou reduzir Olha só Reduzi uma Reduzi mais uma Está vendo? Dá uma aceleradinha Dessa daqui Para vocês que gostam Olha as meninas Dançando aí Minha mulher vai me bater Quem gosta de Sei lá Que está tocando Forró Achei Olha lá Você é louco? A menina está com uns buracos Uns caroços na cara Ali Parece uma parede Mal rebocada Isso menina Loucura 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 Firmeza Então Wagner Faz isso daí E comece a dar Um giro no motor Para engatar suas marchas Vamos ver se melhora Firmeza Tamo junto Um forte abraço Fiquem todos com Deus Um beijo no coração E é nóis